Rani, pode falar. Onde é que tu tá? Opa, no Six Flags, New England. E onde é que tu foi? Meu amigo, o Ursinho. Olha lá. Oi, Ursinho. Fala assim ó, oi. Oi, meu nome é o Ursinho. Esses dois ursinho aqui, eu ganhei naquele, na marreta. Batei na marreta, que joga um negócio por cima. Ganhei dois ursinhos de pelúcia. E essa ursinha aqui? A ursona aqui, eu vou ganhar ela também. Ei, ursona. Jéssica. Jéssica. Ó, o Kleber foi naquele lá, eu também fui. Ele vai de novo e eu não vou. Aqui ó, também mostra um monte de madeira aqui. E esse trem, esse monte de madeira pudre aqui, ele também foi. Olha lá, filma lá. Eu não fui. Porque esse aqui eu tô muito cagando. Oi, gente. Mas no resto eu fui tudo. Fala aí, Ursinho. Olha as coisas que tu foi. Ah, eu fui já no flashback. O flashback ele vai pra frente. Aí vai, 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 vai. Depois volta pra trás. Faz tudo. Fica aqui, fica aqui. Pega vocês. Tá vendo o cara lá ó? Cara, vai. 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 Depai. Tô. É o cara que tem que soltar É o cara que solta o esquema Eu pensei que eles que desligavam Eu queria ir ali, mas eles cobram 30 dólares pra ir ali Ainda muito tarde Mostra lá, filma lá O Tasla Ali ó, descendo Aí depois ela joga pra cima e fica virando Olha o cara lá Vamos lá perto pra eles darem um depoimento Pode ir, não tem mais tripé Vai junto Vamos lá, Iussin Onde é que tu vai? Eu vou lá no catapul Cal, muito bom Vamos lá morrer